Para a gente finalizar, qual vai ser a tua assinatura, a assinatura do teu governo, ao final desses quatro anos que a gente vai ter pela frente, caso o senhor seja eleito? Ajuste no orçamento, trabalho, capacidade de ouvir as pessoas e trazer projetos que realmente atendam a necessidade lá na ponta. Porque o que acontece é o seguinte, muitas das vezes projetos são tomados, a decisão, dentro de um gabinete, sem se realmente entender se aquele projeto vai atender a necessidade da nossa comunidade. E não se ouve a população. Eu sempre fiz de tudo para estar presente. Sempre fiz na condição de secretário. Na condição de secretário-geral de governo, na condição de secretário de obras, eu fazia questão de despachar antes das sete da manhã, até as oito, no máximo nove horas, e depois ir para a rua entender o que a população precisava. Às vezes ouvir a população resolve problemas de que você nunca ia entender de dentro de um gabinete. E na maioria das vezes acontece isso. Então, o legado que eu quero deixar e registrado é que nós somos o governo que mais ouviu a população, que mais escreveu projetos, e mesmo projetos talvez o mais simples possível, mas que atendeu a real necessidade da população. Talvez entregar projetos milionários não quer dizer que eu resolvi o problema mais pontual que a cidade precisa e que o cidadão precisa.